A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos da sua rádio FM Cidade, eu estou falando direto do Parque de Exposição. Eu estou aqui com a jovem dona de casa, de nome Ana Cláudia. Tem quantos anos, Ana Cláudia? Hoje eu tenho 19. 19 anos? Na época tinha 17, né? Eu tinha 16. Tinha 16 anos. E Ana Cláudia é mais um caso daqueles, meus amigos, em que uma mãe não tem uma mulher grávida, uma gestante, não tem um cuidado devido no Hospital Municipal do Ipô. Infelizmente são muitos casos que a gente já tem registrado, já tem feito reportagens. E na época eu entrevistei o pai da Ana Cláudia, conhecidíssima aqui em nossa cidade, Raimundinho Profeta, como a gente costuma chamar popularmente. E o Raimundinho deu essa entrevista, nos concedeu essa entrevista, bastante chateado pela perda da netinha. Sua filha com 16 anos foi para o Hospital Municipal. Dá a luz e infelizmente não voltou para casa com a sua filhinha viva nos braços. Ana, há dois anos, nos conta o que você lembra dele. Com certeza está na sua memória. Você estava com quantos meses quando foi para o Hospital Municipal? Um abraço e boa tarde. Boa tarde. Eu estava já com 40 semanas e dois dias. Estava no tempo. Estava previsto para eu me ganhar no dia 2 de junho. Aí quando chegou no dia 2 de junho eu não senti nada. Aí eu esperei que tenha sempre os 10 dias depois e os 10 dias antes. Aí eu esperei que era no sábado, dia 2. Aí eu esperei que na segunda eu teria consulta ali no posto, que é acompanhamento da grávida. E eu fui bem cedo e eu já tinha perdido o tampão, né? Porque antes de ter a gente perde o tampão. Aí eu cheguei lá e falei com a enfermeira e disse que eu tinha perdido o tampão. O que? Isso é a bolsa que estoura? Não, o tampão é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa, né? Então estava em trabalho de par. Isso. Aí ela pediu, eu expliquei o que tinha acontecido, ela mandou eu voltar para casa e esperar 15 dias que era normal. Aí eu saí para fora e disse assim, mãe, ela disse que era para eu voltar para casa, mas o médico... Nessa ocasião você foi atendida por um enfermeiro? Foi, é sempre uma vez a gente atendida por um enfermeiro e outra vez pelo médico. E antes dela, o médico tinha me falado, quando eu perdesse o tampão, eu não esperasse, eu fosse praticamente correndo para o hospital, né? E ela, quando eu fui, ela me aconselhou a voltar para casa e esperar 15 dias. Mais 15 dias de esperar em casa? É. Você já passando das 40 semanas? Sim, aí eu cheguei, eu falei, mãe, o médico tinha me falado que quando eu perdesse o tampão, era para eu ir praticamente correndo para o hospital. Eu não vou voltar para casa não, eu vou para o hospital. Chegar lá, se for para mim ficar, eu fico, se for para voltar, eu volto. E a gente foi, eu fui a pé ainda. Sentindo dores? Não, não sentia nada. Não estava sentindo nada? Aí eu cheguei lá, eles fizeram o toque, né? Aí eu estava já com 3 centímetros de dilatação e eu fiquei lá. Minha mãe voltou super alegre para vir buscar as coisas, só... Aí eu fiquei lá, só que eu não senti nada. Passei o dia inteiro, cheguei lá 9 horas da manhã, passei o dia inteiro sem sentir nada. Aí entrou à noite e também não sentia nada e dilatando normal. Aí eles, os enfermeiros lá, a mulher vai andar um pouco, ver se tu sente dor para tu ganhar logo esse menino. E na sala onde eu estava, eram várias mulheres, todas para fazer cesar, só quem tinha para ter normal era eu. Aí todo mundo saindo para ganhar seu bebê e eu ficando, ficando, não sentindo nada. Aí chegou 8 horas da noite e era o doutor Alisson que estava fazendo a cesar das mulheres. E ele falou, olha, mãezinha, você não coma e nem beba água, porque você pode fazer cesar também. Só que quando deu 9 horas, trocou os plantões, sabe? Trocou os médicos. E até hoje eu não me esqueço, eu tentava entrar naquele hospital e me dar de cara com esse médico que trocou o plantão. Aí nessa troca do plantão, quais foram os procedimentos? Aí eles me deram injeção de força, porque eu não estava sentindo nada, né? Eu precisava ter força para ter. Ele me deu injeção de força e me levou para fazer toque de novo. Aí eu já estava com 9 centímetros de dilatação, né? Que é o suficiente, aí? Que é o suficiente. Aí eles vão para a sala de parto, aí eu comecei a sentir dor. Só que aí eu já estava, eu estava de tanto colocar força, eu já estava sem conseguir respirar. Eu não estava conseguindo mais respirar. E eu dizendo, eu não consigo respirar, eu não estou conseguindo. E ele super chateado, ele com raiva, ele me tratando super mal, vamos, com uma ignorância. Você, só depende de você, eu já estou sentindo. Você muito fraca, muito fraca, sem forças. Sem forças, e eu não consigo, eu não estou conseguindo. E ele, só você consegue, vamos. E ele me tratando super mal, eu estava sentindo ele puxar a cabeça do meu filho para fora. Ele tentando puxar meu filho à força, sem querer sair, né? E eu dizendo que não conseguia. E passou horas e horas de trabalho de parto, de nove horas da noite. Eu fui ter meu filho, já era quase meia noite. Nesse sofrimento todo. Nesse sofrimento todo. De nove da noite, quando começou todo o procedimento aí. Isso. Você foi ter... Quase meia noite. Quase meia noite. E só que eu estava sozinha, não tinha ninguém para estar lá comigo, porque minha mãe foi para lá. Eles pediam para ela vir embora, porque eu não sabia que horas é que eu ia ter, né? E eu fiquei sozinha no hospital. E o pai da criança não lhe acompanhou, não? Não, não podia. Não podia, né? Não podia ficar ninguém lá dentro comigo. E eu inexperiente também, né? Eu também sempre tive muita vergonha de falar assim, mas eu dizia para ela que eu não conseguia. Eu não tinha força para ter. E ela, como aconteceu junto com essa mulherzinha aí, ele subia em cima da minha barriga, empurrando para a criança sair, sendo que eu não conseguia. Você mandou uma mensagem para mim depois da entrevista da Rosa Rodrigues, que também perdeu a filhinha nessa situação. Aí você mandou, inclusive, uma mensagem para o Eric me enviar contando essa história que eu, inclusive, tinha entrevistado o Raimundinho, que ele fazia a mesma coisa. Ele fazia a mesma coisa. Quando você ouviu a narração dessa história, você disse que foi parecido com a minha. É igual a minha. Eles querem lá que você tenha normal de toda maneira. Não importa se você não está conseguindo ou não, eles querem porque querem que você tenha normal. Nem que coloque em risco a vida do bebê e da mãe. Aí, quando era quase meia-noite, ele de tanto empurrar a minha barriga e ele mesmo puxando com as próprias mãos. Ele nasceu, aí ele não chorou. Eu já fiquei até, porque quando a criança nasce tem que chorar, né? É, depois dá uma palmadinha, né? Aí ele não chorou. Aí eles pegaram, eles todos se apressaram. Eu só fiquei deitada, só olhando e eles todos se apressaram. Ficaram batendo nas costas dele, botaram empendurado, furaram ele todinho com injeção. Pra ver se ele reagir, ele não conseguiu, mas ele estava vivo, que ele ainda teve 15 minutos de vida. Eles pelejando e aí eles botaram ele lá num berço e arrudearam ele todo. Não deixaram eu ver. Ficaram todos arrudeados do berço pra eu não ver. Aí depois de muito tempo eles pelejando, eu já tinha começado a chorar já, porque eu já sabia que... Tinha algo de muito errado. Tinha algo de errado. E eu olhei pra ele e disse assim, meu filho morreu, não foi? Aí ele olhou pra mim e balançou a cabeça e continuou tentando. Reanimar. Reanimar. Aí depois ele só olhou pra mim e disse assim, a gente fez o que pôde e saiu. Me deixou sozinha na sala lá com as enfermeras. E com seu bebê sem vida. E ele sem vida. Você passou por tudo isso, que poderia ter sido evitado, né? Poderia. Porque você foi com ele, você foi, quando estava em trabalho em porto, você sentia que ele estava vivo? Sentia. Toda hora ele estava com o aparelho escutando o coração dele e estava tudo normal. Quer dizer que o que culminou, resultou na morte do seu filho, seu primeiro filho, foi a demora. Foi a demora. Esperar que você estivesse normal. Eles esperaram que eu estivesse normal, sendo que eu não conseguia. E o que causou, eles disseram pelo óbito, que esse era o sertino de óbito, disse que ele teve uma parada cardiorrespiratória. Com certeza porque engoliu muito parto, ele ficou com a barriguinha muito inchada. Eu engoliu muito parto. Você não tinha condição de ter normal, nem dor estava sentindo, precisou de uma injeção de força. E estavam insistindo que você estivesse normal. Isso, estavam insistindo. Quer dizer, colocaram tanto em risco sua vida também, né? Porque a do bebê, eles nem tem jeito. É como eu digo para qualquer pessoa que me pergunta. Naquele dia eu senti que quem ia era eu, porque eu já não tinha animação de mais nada. Você achou que ia morrer também? Eu achei que eu ia junto. Com 16 anos apenas? Com 16 anos. Pois é, você achou que ali seriam seus últimos momentos? Eu já não tinha animação de nada. Eu já estava praticamente de toda a morte, sem condição. Com respiração ofegante, curta. Curta. Eu não conseguia. Você dizia, eu não estou conseguindo respirar. E eles tentando. Aí depois que eles saíram. Inclusive o médico muito abusado. Muito abusado. Não trouxe com você. Não trouxe. Sendo que já estava previsto para ter uma cesárea, né? Que o médico antes dele me falou que eu não comeria, se não beberia, porque poderia ser uma cesárea. Ele já estava vendo. Porque como eu não sentia dor, com certeza ia ser uma cesárea. Aí fez a troca de plantão e só foi para acontecer o que aconteceu, né? Não tinha que esperar, né? Já estava nos nove meses. Já. Quarenta semanas. É o tempo suficiente para o teu bebê. Se não sentir dor nesse período, aí tem que fazer uma cesárea. Isso. Depois que ele saiu, que eu perguntei se ele tinha morrido, ele disse, é, a gente fez o que pôde. Ele saiu. Aí rapidamente ele disse assim, precisamos de alguém da família dela aqui urgente. Só que já era meia-noite, já estava todo mundo em casa, eu estava sem telefone, não tinha como eu ligar para ninguém. Aí a prima do meu cunhado trabalha lá no hospital. Aí ela foi lá dentro e disse que se responsabilizaria por mim, né? Lá dentro. Aí ela imediatamente ligou aqui para casa, mandando a mãe ir. Aí ela ficou lá comigo, aí nesse tempo todo meu filho ficou lá dentro da sala e eu fui... O nome da sua mãe? Lusaneiro. O nome da Lusaneiro. É, aí eles me botaram num corredor lá e deixaram meu filho lá dentro. Aí depois de muito tempo que minha mãe chegou, minha mãe foi atrás dele e ele se escondendo a todo tempo dentro da sala. Qual foi a reação da sua mãe? A minha mãe desesperada, chorando direto. E estava na expectativa do netinho, né? Sim. Primeiro? Primeiro. Primeiro neto dela seria, né? Aí ela, a todo tempo atrás dele, perguntando o porquê, o que é que tinha de errado que o meu filho tinha nascido morto, tinha morrido. E ele gaguejando sem saber o que dizer para ela. Mas é, vózinha, nós tentamos fazer o possível, não sobreviver. E a mãe, como não sobreviveu? Se estava... Ela fez os exames, estava tudo certo em porquê não sobreviveu, né? Você fez os pré-natais, né? Fiz, estava... Fez o pré-natal tudo direitinho, né? Fiz, estava tudo direitinho. Todo o acompanhamento, tudo... Uhum. Tudo como tem que ser. Tudo como tem que ser. O seu PSR. Estava tudo certo já. Tudo certinho. Aí depois disso ele evaporou do hospital, ninguém achou mais ele. Ele saiu, ele estava com... Eu com certeza, ele até hoje tem esse peso na consciência dele do que ele fez, porque ele sabe que foi culpa dele. Assim como... Foi erro médico, né? Foi erro médico, com certeza. Aí depois minha mãe chegou, aí resolveu lá tudo. Tinha até outras mãezinhas lá esperando, até estavam tudo com medo também. Aí ele... Eu pedi, ele disse assim, eu posso segurar meu filho? A enfermeira, ter certeza que você quer segurar? E eu, claro que sim. Eu pedi, eu passei um tempo com ele no braço, aí depois me botaram lá para as outras salas e eu não vi mais meu filho. E o nome dele? Era Pedro Nicolas. Pedro Nicolas. Teve 15 minutos de vida aqui, né? 15 minutos. Só 15 minutos. Porque a demora foi grande, né? Uhum. Aí depois disso... E judiaram muito de vocês dois. De nós dois. Lá na hora do parto, né? Sim. Aí depois me botaram para a outra sala, e aí passou ainda um dia para poder vir fazer o velório, né? E eles também não deixaram de jeito nenhum sair para poder vir para o velório do meu filho. Eles não deixaram eu sair. Meu Deus do céu. Eu não vi, mas só tive esse momento com ele na hora que eu pedi para segurar isso, depois disso eu não vi mais. Durante esses dois anos, Ana, Cláudia, você sonha? Como é que está a sua cabeça durante esses dois anos? Claro que o tempo deu uma amenizada, já veio você mais tranquila. Aliás, foram dois anos, mas sonhava, tinha pesadelos. No começo era muito difícil, só via chorando. Eu hoje, eu tenho depressão, ansiedade. Quer dizer que, consequência disso, você adquiriu uma depressão? Eu tenho depressão, ansiedade e crise de bipolaridade por conta disso tudo que eu passei. Eu passei um tempo sendo acompanhada por psicóloga, porque ninguém do hospital e ninguém, assim, prefeito me ajudou com o psicólogo, nem nada. Não mandou um assistente social pra cá, ninguém da saúde, para saber lá como é que está aquela mãezinha que perdeu o bebê, nada disso. Não. Aí eu passei um tempo tendo essa assistência com psicólogo e eu fui amenizando mais um pouco o que estava na minha cabeça, porque não sai do coração da gente a dor, né? Aí eu estava tomando remédio e eu adquiri todos esses problemas por conta disso. Ainda hoje se trata disso? Ainda hoje eu me trato disso. Pois é, Ana. Você, infelizmente, é só mais um exemplo, né? É. Outras mães passaram por isso também. Isso. A gente se pergunta até quando o sonho de mães, porque era um sonho pra mim, primeiro filho, né? Estava sendo muito esperado por todo mundo. E a gente pergunta até quando se vai essa negligência de médicos irresponsáveis, que eram pra fazer, que é como eu lhe disse, era pra dar vida às pessoas e eles estão tirando vidas, né? Lamentavelmente. E seu esposo como ficou? Ficou arrasado. Tá bem novo como você? É. Quantos anos? Ele tinha 20 anos. Na época é 20 anos, né? E você é 16. Era. E vocês planejam ter outro filho? Hoje eu quero, mas só que ele é muito traumatizado ainda com isso. Ele também também. Ele ficou muito traumatizado. Ele não teve esse acompanhamento como eu tive, né? Ele é muito traumatizado ainda com isso. Assim como eu sou, é como eu digo pra mãe, se um dia eu tiver outro, se eu chegar naquele hospital e for o mesmo médico, eu volto de lá mesmo nem que eu tenha em casa. Mas de lá eu não fico. Ficou o trauma, né? Fiquei o traumatizado. Querido, um abraço pra você. Esse relato, sei que é muito difícil. Olha só, dois anos pra você se encorajar. Na época, quem contou a história foi o Raimundinho, muito chateado, muito triste, muito revoltado, porque você não tinha forças pra tocar nesse assunto. Não tinha. Quando alguém falava e quando eu lembrava, eu começava a chorar. Só via chorando direto. Pois é, é claro. A consequência disso, você foi acometida de uma depressão, de problemas emocionais. Ai, nesse dia, nesse mês, quando eu cheguei em casa, passou um dia depois da ocorrida, eu cheguei em casa e tinha muitas mensagens de mulheres me encorajando a fazer... A denúncia. A denúncia. Você chegou a registrar na delegacia? Não. O que me chamou mais atenção foi de uma mulher que chegou pra mim, ela falou que já tinha um processo contra ele, porque com ela aconteceu a mesma coisa. Contra esse médico. Uhum. Aí ela diz, mulher, vai lá, já tem um processo contra ele, tu vai conseguir. Só falta tu ir lá que vai dar tudo certo se tu processar ele também, porque não é a primeira vez que isso acontece. Só que eu não tive cabeça pra ir atrás disso, né? Ia ser mais sofrimento, ia ser mais... Pois, minha querida, um abraço pra você, viu? Obrigada. Minha solidariedade, a solidariedade do nosso programa, da sociedade impuência, essa jovem mãe passar por isso. Você tem só 19 anos, muito tempo pela frente pra ter seus filhos, mas um filho não substitui outro. Não, não substitui. Sempre lembrado, primeiro sempre vai ser o primeiro e... Um abraço. Obrigada. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. O repórter Francisco José. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. 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 Obrigado.